És o convidado menos nervoso. Este país também devia ser para novos e é por isso que temos em estúdio um jovem de 23 anos, dirigente dos Verdes, o Partido Ecologista, autoconfesso marxista, mas não comunista, algo que vamos definitivamente querer perceber. É candidato da CDU pelo Porto, tem focado a candidatura em questões ambientais, tecnologia e questões LGBTI. É homossexual assumido, católico, já vamos perceber como é que estes dois mundos coabitam. Licenciado em Direito pela Universidade Nova de Lisboa, mestre em Direito da União Europeia pelo Colégio da Europa, em Bruges, na Bélgica, com uma bolsa do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Passou o último ano a trabalhar em proteção de dados e diz que agora está a fazer uma sabática do direito para aproveitar essa coisa que é a vida. Pelo meio, apresenta um podcast sobre vinhos, o Sumo de Uva, e há quem diga que parece um milionário de Silicon Valley quando fala sobre vinho. Conversa muito e bem, é um contador de histórias, tem paleio, é mundano, simpático, tem carisma, presença de espírito e muito potencial. Resta saber o que vai querer fazer com o potencial que lhe apontam. Afonso Ferreira, muito bem-vindo. Olá, Tiana. És o primeiro convidado que recebo que se autopropôs a vir cá, o que revela ousadia da tua parte, ou pelo menos uma grande vontade de falar em público e no espaço público. És assim? És ousado? Queres ser ouvido? Eu acho que sim. No sentido em que eu acho que muitas vezes nós cá em Portugal associamos essa ousadia, por assim dizer, um bocadinho com... as pessoas pensam, ah, é um bocadinho convencido. Eu não acho que tenha necessariamente a ver com isso, eu acho que tem mais a ver com o facto que eu não conheço muitas vozes como a minha, eu acho que é bom que existam vozes como a minha, ou pelo menos é o género de coisas que eu gostaria de ouvir, obviamente, sou um bocadinho auto-interessado nisso. E, portanto, eu nunca tive propriamente problemas em me propor para coisas, em me candidatar para coisas, porque acho que essa voz faz falta, de certa forma. Eu gostava de começar por falar sobre esta aparente importância de nos catalogarmos, de nos enfiarmos em caixinhas, em gavetas. Eu sou marxista, não sou comunista, sou ativista, sou ambientalista, ecologista, sou católico, sou gay. Sentes-te mais tu, quando te catalogas, e mais do que isso, sentes-te que te catalogas para ti ou para os outros? Eu sinto que me catalogo para os outros. Nunca me senti que me catalogasse para mim, mas sinto que desde muito cedo a sociedade, de certa forma, me começou a dizer, apá, isto faz tudo muito mais sentido se tu te meteres nessas caixinhas, se tu te rotulares. E, realmente, eu começo a ver que, às vezes, explicar as minhas coisas, explicar os meus interesses, se torna mais fácil quando eu consigo explicá-los prefaciados por eu sou X, eu sou Y. Eu não penso em mim como X ou Y, não penso nessas coisas como facetas de minha personalidade, são coisas que as pessoas me vão apontando, são dicotomias, muitas vezes, que em mim são um bocadinho paradoxos, como tu disseste no início. E também acho que é interessante, às vezes, prefaciar as coisas por esse contexto, isto porque cada um de nós tem um contexto e eu acho que faz importante na sociedade, que é importante na sociedade nós começarmos por dizer, olha, eu tenho esta perspectiva e desta perspectiva eu acho isto sobre este assunto. Eu acho que é assim que nós também arranjamos empatia uns com os outros, de certa forma. E o que é que é ser marxista não comunista? Conta-nos lá. Então, ser marxista não comunista tem duas partes. A primeira é explicar o que é que é ser marxista. Para mim, ser marxista é muito simplesmente ver o mundo de uma determinada forma. Há várias formas de ver o mundo e a forma que eu escolho para ver o mundo, ou a forma como a qual o mundo se abre para mim, por assim dizer, é ver as coisas um bocadinho nesta dicotomia de classes. Eu vivo em Portugal, num país que ainda é um país pós-revolucionário, contrariamente ao que muita gente possa achar, uma democracia relativamente recente e nessa democracia eu sempre vi as coisas um bocadinho dessa forma, um bocadinho com essa dicotomia de classe oprimida, classe opressora, por assim dizer. É nessa perspectiva que eu sou marxista, um bocadinho porque este país me obrigou a ser marxista. Eu gostava imenso de viver num país onde não tivesse de ser marxista, mas acho que sou um bocadinho obrigado a ser marxista. Ser marxista é não ser comunista. O que é que isso quer dizer? Eu não me considero comunista, eu não acredito necessariamente na nacionalização dos meios de produção, etc. Ou seja, acredito no problema, não acredito na solução, ou pelo menos acredito noutra solução, que é a ecologia política, que para mim é uma coisa que também deriva do marxismo, por assim dizer. E é por causa disso que eu digo muitas vezes, porque muitas vezes as pessoas, digamos, abrindo o jogo um bocadinho, as pessoas muitas vezes dizem ah, não sei quanto estás nos verdes, isso é um apêndice do PCP. Não é um apêndice do PCP. Ouvimos dizer isso muitas vezes. Ouvimos dizer isso muitas vezes. Não é um apêndice do PCP, somos um partido com uma ideologia própria, com ideias diferentes, ou seja, nós somos um partido marxista, um partido de raiz marxista. É nesse sentido que eu me descrevo como marxista, mas não comunista, por assim dizer. Alguns autores falam na existência de dois Marx, o jovem, mais humanista e filósofo, e o mais velho, o Marx do capital, das forças económicas a determinarem a história. Qual destes é o teu Marx? Eu identifico-me muito mais com o Marx jovem. Por várias razões. Acho que já li muita coisa que Marx escreveu. Acho que no final da sua vida, Marx começou a ter algumas ideias que eram um bocadinho, eu não tenho vergonha de dizer, acho que eram um bocadinho populistas, por assim dizer, ou seja, escritas, de certa forma, para um público. Mais para o público do que propriamente de acordo com os seus ideais e com as suas ideias. Eu identifico-me muito com a ideia do jovem Marx que se junta ao industrialista para começar a publicar livros. Eu gosto dessa ideia. Acho que é uma ideia interessante. O jovem Marx, ideólogo, por assim dizer, que olha para a Comuna de Paris e diz uau, isto era uma coisa que nós, enquanto sociedade, podíamos fazer, que é um bocadinho idealista. Eu acho essa ideia bonita. Acho essa ideia interessante. Quem é de esquerda não pode ter iPhone, não pode hospedar-se no Copacabana Palace, não pode beber Coca-Cola, não pode viajar para os Estados Unidos. Baby, a esquerda luta para que todos tenham acesso a isso. Já a direita luta para que só alguns consigam. Isto é um tweet que tu retweetaste. Isto tem milhares de partilhas. Porquê que retweetaste este tweet? Concordas, suponho? Concordo, plenamente. Ou seja, eu venho... Como é que eu explico isto? Eu venho de uma família de classe média. Tenho essa sorte. Eu venho... Os meus pais foram as primeiras pessoas nas suas famílias educadas na universidade. E isso é uma coisa forte. Eu acho que isso é uma coisa importante. Isso é uma coisa que os meus pais me passaram muito. essa ideia de nós trabalhamos para chegarmos onde queremos. A vida era muito diferente há uns anos. Eu gostava que a minha vida... A minha vida é, obviamente, muito melhor do que a dos meus pais. Ou vai ser melhor do que a dos meus pais em termos de qualidade de vida. Não necessariamente não monto outras coisas. Mas vai ser melhor. Eu quero que a vida dos meus filhos seja ainda melhor do que a vida que eu tenho. Eu acho que isso é muito um ideal de esquerda. Acho que é muito a ideia de vamos continuando a trabalhar para que todos tenham acesso a tudo, de certa forma. Há um autor britânico que eu gosto muito que fala de uma coisa que ele chama o Fully Automated Luxury Communism. É óbvio que eu não concordo com a parte do comunismo. Acho interessante essa ideia de um sistema socialista, um sistema comunista também tem de pegar nas melhores coisas da vida, nas coisas de luz e distribu-las pelas pessoas. Depois há outro problema que é, será que essas coisas depois continuam a ser de luz se forem distribuídas por todos? Mas isso é uma ideia para as pessoas que se preocupem com isso mais daqui a uns anos. Olha, Afonso, num país com tantos partidos de esquerda porquê que resolveste juntar-te aos verdes? É assim, tenho que começar logo autoconfesso por dizer que também tem a ver com os meus pais. O meu pai juntou-se aos verdes desde muito cedo andou ali entre vários partidos de esquerda até que se apercebeu que era um ecologista e o meu pai é um ecologista. Portanto, logo por aí também foi por causa disso. Eu durante muitos anos andei a pensar o que é que eu era. Novamente pegando um bocadinho dessa questão dos rótulos em muitos... Autoanálise. Autoanálise. Não, eu adoro autoanalisar. Eu faço... E as pessoas costumam-me dizer isso que eu conheço-me muito bem o que é interessante porque eu não concordo, mas... Não estás satisfeito? Não, não. De tudo. De tudo. Mas eu vou pensando muito... Fui pensando muito nisso. O que é que eu sou? Andei ali a brincar um bocadinho com... Eu costumo dizer que andei a brincar um bocadinho com tudo o que está à esquerda do PS e é verdade. Menos com o PS. Por várias razões, mas... E quando estava na Bélgica a fazer o mestrado eu conheci muita gente que estava envolvida na política e que estava envolvida em movimentos ecologistas e eu comecei a pensar se calhar quando eu voltar para Portugal se calhar é aqui um espaço para eu me juntar se calhar é aqui uma coisa para eu fazer porque nós quando estamos em direito também nos é dito muitas vezes ah, se tu és de esquerda se calhar não queres estar afiliado a um partido porque senão podem-te chamar isto ou aquilo podes ser o gajo de isto ou de aquilo e podes ter problemas a arranjar emprego e afins não sei se ajudou não sei se piorou ajudar não ajudou mas mas quando eu voltei da Bélgica vim muito decidido vamos juntar vou fazer etc porquê os verdes? porque partilhamos ideias por assim dizer a ecologia primeiro a ecologia enquanto ideologia de esquerda que é uma coisa para mim muito importante enquanto ideologia pós-marxista um bocadinho para aí o ambientalismo que é uma preocupação que eu tenho mas não só o ambientalismo as questões sociais foi o primeiro partido a apresentar uma proposta sobre o casamento homossexual em Portugal por exemplo coisas assim para mim faziam todo o sentido essa ligação familiar e uma ideia sobre a Europa uma ideia sobre os movimentos de cooperativização uma ideia sobre a agricultura etc que são coisas que eu partilho e o que é que distingue os verdes de um partido como o Bloco de Esquerda por exemplo? e essa é boa essa não é uma comparação como costumei perguntar costumei-me perguntar comparações com outros partidos com o Bloco de Esquerda por acaso nunca ouvi eu acredito que os verdes esta visão que os verdes têm para a sociedade pretendo dizer porque um partido é essencialmente ou pelo menos um partido de Esquerda não sei se a direita será necessariamente assim os meus amigos de direita dizem que sim eu às vezes tenho dúvidas um partido é uma visão para a vida uma visão para a sociedade uma ideia de futuro a ideia dos verdes para mim é uma ideia muito baseada na cooperativização na existência de cooperativas o Bloco de Esquerda é um partido mais antiga por assim dizer acredita em nacionalizações acredita em controle direto do Estado etc eu acho que o que nos distingue do Bloco de Esquerda é um bocadinho essa é a ecologia política e a ecologia política leva à necessidade dessas cooperativas à necessidade dessa dessa forma de controle das coisas mais próximas das pessoas por assim dizer o Partido dos Verdes em Portugal tem historicamente uma proximidade ao PCP algo que não se vê em outros países como na Alemanha por exemplo achas que esta proximidade impulsiona ou limita o crescimento do partido? Primeiro não se vê na Alemanha mas vê-se em muitos outros sítios na Europa e já se viu na Alemanha historicamente vê-se na Espanha vê-se na França vê-se na Suécia etc ou seja nós nunca nós não fizemos nada de novo nós não fui eu não é mas as pessoas que vieram não fizeram nada de novo fizeram um bocadinho aquilo que já se fazia pela Europa afora é assim eu acho que limita muito sinceramente limita mas não é por causa de ligação ao PCP porque nós nessa ligação nós nessa coligação nós temos espaço para crescer contrariamente àquilo que as pessoas muitas vezes nos acusam eu acho que limita um bocadinho aos olhos dos eleitores ou seja acho que há muito uma ideia de que votar na CDU e votar num partido comunista é uma coisa má por logo à partida que é uma coisa que eu pessoalmente não percebo porque acho que é uma ideia um bocadinho preconceituosa de certa forma ou seja tendo em conta o contexto muito particular em que vivemos eu acho que dizer logo à partida eu não votar eu não votar na CDU eu não votar nos partidos que compõem a CDU é uma ideia muito preconceituosa logo à partida há muitas pessoas que nos dizem ah mas porque é que vocês se vocês não estivessem ligados ao PCP eu votava em vocês mas nós as pessoas esquecem-se que se nós não estivéssemos ligados ao PCP continuaríamos a ter exatamente a mesma ideologia não é por estarmos ligados ao PCP que deixamos de ser de esquerda ou que passamos a ser de esquerda e não é por não estarmos ligados que deixaríamos de ser de esquerda eu acho que muitas vezes o problema das pessoas é mais com essa ligação formal do que propriamente com as ideologias por assim dizer e como é que um jovem com um percurso europeu lida com a oposição da CDU à União Europeia achas boa ideia acharias boa ideia Portugal sair da UE? então pergunta de duas partes eu o meu percurso europeu não é necessariamente um percurso para o europeista eu a minha carreira académica a pouca carreira académica que eu tenho é completamente destinada não é destinada porque não vem daí eu acho que é mais o meu olhar político vem da minha carreira académica muito mais do que a carreira académica vem do olhar político mas eu acho que a pouca carreira académica que eu tenho foi um bocadinho destinada a provar que a União Europeia não é necessariamente um sistema democrático democrático no sentido de ciência política portanto eu partilho dessa oposição à União Europeia no sentido em que eu concordo plenamente com a União Europeia com a forma como ela é descrita pelos seus fundadores pela forma como ela existe enquanto projeto eu não concordo necessariamente com aquilo que a União Europeia se tornou hoje em dia e é um bocadinho nessa perspectiva que surge a minha oposição à União Europeia eu não concordo com a saída de Portugal da União Europeia não concordo com a saída de Portugal do Euro porque acho que isso no estado de coisas atual na fase de integração em que estamos eu acho que a União Europeia precisa de mais democracia direta precisa de iniciativa legislativa no Parlamento Europeu precisa de uma mudança muito radical do sistema de representação no Conselho Europeu porque Portugal enquanto um país pequeno logo à partida perde muitos confrontos ou seja há muita política europeia que beneficia outros países e não beneficia Portugal a política agrícola comum por exemplo é um grande exemplo disso que é uma política que está completamente construída para o tipo de cultura agrícola que existe na França que existe na Holanda não que a Holanda seja um país grande mas é um país mais influente por assim dizer do que Portugal e não beneficia o tipo de cultura que existe no Portugal que existe numa Espanha que existe numa Itália portanto há muito aí esses confrontos por assim dizer que o Portugal perde um bocadinho à partida por causa da sua falta de voz e estar em Bruges fez com que sejas mais ou menos a favor da integração europeia estar em Bruges fez-me mais utópico mais utópico ou seja estar em Bruges fez-me perceber não tenho dúvidas aquilo que a União Europeia pode ser mas também me fez perceber aquilo que a União Europeia é ou seja criou de certa forma uma distância ainda maior na minha mente entre as duas ideias estar em Bruges foi uma experiência espetacular porque pude conhecer pessoas um bocadinho todo mundo fiz amigos de muitos muitos países fiz amigos sul-coreanos fiz amigos franceses fiz amigos escoceses grandes amigos meus agora foi uma experiência que lá está é uma daquelas experiências que os meus pais nunca poderiam ter tido que os meus avós muito menos poderiam ter tido que eu pude ter graças a uma bolsa do Ministério de Negócios Estrangeiros a quem estou super agradecido eles se calhar não gostam que eu agora esteja aqui a falar um bocadinho mal da União Europeia mas isso é outra história uma bolsa de 12 mil euros não é? e o resto encontrei-se um empréstimo encontrei um empréstimo exatamente derrubar o que faz as coisas mas sim encontrei um empréstimo que vou pagando todos os meses e foi um empréstimo que acho que valeu a pena porque cresci não só enquanto académico não só enquanto jurista mas também enquanto pessoa acho que foi uma experiência que me fez avançar muito enquanto pessoa vamos a um tema que te é querido o ambiente as questões ambientais a ecologia irrita-te que as pessoas confundam ecologia e ambientalismo não é? muito distingo lá para registro futuro ok então ouvintes o ambientalismo é a ideia de que a natureza é uma coisa que fala que tem valor e que vale a pena ser protegida e daí erradica um conjunto de ideias a ideia de que temos de lutar contra as alterações climáticas se isso for possível que há muita gente que duvida temos de cuidar do planeta temos de proteger a biodiversidade temos de proteger os mares temos de proteger a floresta etc isso é um ambientalismo o ambientalismo é uma coisa que se faz em movimentos cívicos que se faz em associações que se faz em grupos que é uma causa completamente valorosa a ecologia é outra coisa a ecologia é uma filosofia política que acredita na fórmula tradicional que o capitalismo desenfriado levará ao fim e ao esgotamento dos recursos naturais esta é a dita fórmula tradicional o que é que isto significa significa que na sua forma atual este sistema de produção em que nós vivemos este sistema capitalista em que nós vivemos eu não digo isto como uma crítica é uma é uma espécie de constatação objetiva se isto continuar da forma como está um dia não vamos ter planeta em que viver é tão simples quanto isso é uma ideia se calhar um bocadinho catastrófica eu compreendo mas trata-se sobretudo de também numa perspectiva muito economicista olhar para os recursos naturais e dizer isto são coisas que vale a pena proteger não são só matérias-primas não são só coisas para fazer energia ou seja trata-se um bocadinho de virar a economia contra ela mesma porque a economia é a ciência da escassez como dizia alguém e nós o que estamos a dizer é estes recursos naturais são escassos e valem a pena ser protegidos e daqui arredicam um conjunto de ideias é uma forma de ver o mundo arredica a ideia de que as pessoas conseguem decidir melhor como é que estes recursos naturais devem ser protegidos são os próprios cidadãos os cidadãos organizados de formas muito mais próximas deles do que aquilo que outros sistemas ou que outras perspectivas da democracia têm permitido com cooperativas com descentralização com pensamento muito mais próximo das pessoas ou seja nós por exemplo a forma como nós vemos a escola por exemplo é algo que em que os pais deviam participar muito mais em que as comunidades deviam participar muito mais essa ideia sempre tentar fazer as coisas muito mais próximas das pessoas por outro lado também é uma perspectiva de justiça social porque nós não podemos viver num mundo que um dia vai deixar de ser para todos literalmente se antes não fizermos um mundo para todos e em que todos estejam envolvidos nesta partilha nesta criação de uma sociedade em conjunto por assim dizer radicam ideias como o apoio aos direitos LGBTI radicam ideias como o humanismo a solidariedade e outros princípios por assim dizer o pacifismo que é uma coisa muito importante mas vamos recorrer ao poder de síntese que revelas ter no twitter e diz-me o que é ambientalismo e o que é ecologia numa frase ok o ambientalismo é uma ideia a ecologia é uma solução ok e qual ambientalista és de pan Greta Thunberg a primeira questão é se isso é sequer um espectro que há muita gente que diz isso eu sou ambientalista eu se calhar até preferia uma definição um bocadinho mais caseira e um bocadinho mais antiga eu sou tão ambientalista por exemplo como o movimento zero que é um movimento cá em Portugal que faz muito trabalho nessas áreas mas seria mais próximo daquilo que a Greta acredita o que eu queria saber aqui é como é que olhas para a postura do PAN em relação ao ambiente estão a fazer agenda não é? estão estão a fazer agenda mas as preocupações do PAN vêm um bocadinho de outro sítio não que o PAN não seja ambientalista eu acredito piamente que o PAN é ambientalista não acredito que o PAN seja ecologista lá está que é outra coisa mas o PAN enquanto ambientalista ou seja o ambientalismo por si próprio é uma coisa dignidade de uma associação entre um movimento cívico não é uma visão para a sociedade e portanto acho que é isso que falta ao PAN é dizer o que é que a sociedade devia ser por assim dizer eu acho que os verdes por exemplo respondem a isso acho que há outros partidos em Portugal que respondem a isso o LIVRE responde a isso por exemplo acredito por exemplo que o LIVRE é um partido ecologista não tão à esquerda quanto eu gostaria mas acredito nisso o PAN não responde o PAN sabe muito bem ver problemas sabe muito bem ver soluções concretas para problemas concretos mas não sabe dizer o que é que gostava que a sociedade fosse um dia não tem esse rumo por assim dizer acho que é isso que falta ao PAN E estas questões ambientais que hoje estão em cima da mesa achas que são uma trends ou são preocupações sérias? Eu acho que são um bocadinho uma moda as pessoas eu vejo com algum pessimismo esta história da onda verde por assim dizer porque já houve ondas verdes no passado nós é que não estávamos eu pelo menos não estava aqui para vê-las quando foi melhor se calhar estava mas era muito novo quando foi aqueles protestos todos da organização mundial de comércio quando houve aquelas vagas todas de protestos contra o nuclear que aliás é um bocadinho daí que os próprios verdes radicam quando houve esses fenómenos por assim dizer no século XX houve ondas verdes não foi por causa disso que alguma coisa se fez porque estas ondas verdes não têm propriamente grande impacto se estiverem mais preocupadas com os comportamentos individuais do que com os nossos comportamentos enquanto sociedade eu acho que o grande problema é isso dizer às pessoas passem menos tempo a tomar banho dizer às pessoas usem palhinhas de metal em vez de usarem palhinhas de plástico não é necessariamente a forma de resolver o problema porque é culpabilizar a pessoa e não culpabilizar a sociedade por assim dizer estamos à conversa com Afonso Ferreira dos Verdes do Partido Ecologista Afonso como é que vê as figuras planetárias como a Greta Thunberg? Eu vejo a Greta como uma pessoa é óbvia que eu não a conheço gostava um dia de a conhecer porque acho que ela fez uma coisa muito importante que foi ela primeiro eu admiro-a porque ela é muito pública sobre o facto de estar no espectro do autismo que é uma coisa que eu acho tem Asperger que é uma coisa que eu acho que faz muita muita falta em Portugal e no mundo inteiro que é a representação das pessoas que estão no espectro do autismo acho que isso é muito importante logo a seguir porque ela fez uma coisa que foi ela sem qualquer género de publicidade sem qualquer género de incentivo sem qualquer género de mídia à volta dela por assim dizer ela começou a ir para o parlamento sueco fazer um protesto isso é uma ideia muito interessante agora ela de repente parece que começou a ser um bocadinho usada por assim dizer enquanto figura para fazer pensar uma mensagem essa tal mensagem nos comportamentos individualistas eu acho que isso deixa de ser interessante a partir desse momento porque nós já tivemos figuras assim noutras áreas por exemplo há uns anos falávamos muito da Malala etc eu não posso deixar de ver essas comparações e eu sinto que daqui a uns anos vamos deixar de falar de Greta Thunberg um bocadinho como nos esquecemos coletivamente da Malala o que é que achas que aconteceu há uma equipa por trás de Greta que está para tirar a mensagem que ela queria inicialmente ou não eu não sei se há uma equipa não sei se há uma coisa organizada não sou teórico da conspiração mas já sou tão teórico da conspiração eu acho que é uma moda é um bocadinho uma tendência as pessoas também podem ser tendências é uma influencer à escala planetária não eu acho influencer faria parecer que seria ela a pessoa que começa isto e que faz estas coisas eu não acho que seja eu acho que as figuras humanitárias por exemplo também podem ser modas eu acho que um bocadinho o que aconteceu é que esta pessoa não é uma figura humanitária não é um Nobel da Paz mas enquanto ativista por alguma coisa ela tornou-se uma moda eu acho que isso não é uma coisa que deriva dela eu acho que é uma coisa que deriva dos mídias que é uma coisa que deriva das pessoas etc as modas acabam um bocadinho como nós vimos as modas de outras pessoas a acabar ela é uma celebridade não quer dizer que ela queira ser uma celebridade por assim dizer se pudesses implementar uma medida política com objetivos ambientais em Portugal qual seria? Ui essa é muito interessante eu acho que a medida neste momento que faria mais sentido em termos ambientais no nosso país seria renovarmos e reequiparmos a ferrovia em Portugal acho que isso teria um impacto muito muito grande em termos de emissões de dióxido de carbono etc mas também um impacto em justiça social e um impacto em igualdades e oportunidades acho que Portugal tem uma grande rede ferroviária que não tem sido aproveitada está desativada em muitos pontos do país acho que este investimento todo que se fala nos transportes públicos e nos espaços não pode acontecer sem se incentivar também um investimento nos próprios meios de transporte eu acho que reequipar a ferrovia e reequipar qualquer outro meio de transporte em Portugal e torná-lo muito mais acessível a todos em todo o lado do país resolvia problemas ambientais mas também resolvia problemas de justiça social e desigualdade entre litoral e interior por exemplo e que cuidados é que tens no teu dia a dia que refletem estas tuas preocupações ambientais que transportas para a política então eu se calhar o primeiro o grande e o maior observar é que eu não tenho carro eu não não sei porque ministro do ambiente tanto quanto eu sei tenho carta eu nunca não tenho a carta nunca me pus nisso primeiro porque a carta em Portugal é muito cara isso é uma coisa que não falamos muitas vezes mas e é muito cara entre mais cara noutros sítios do que é em Lisboa eu quando vivia em Aveiro queriam-me 970 euros a uma serenada altura para uma carta de condição e eu não tenho 970 euros para dar por coisa nenhuma muito menos para uma carta de condição e os carros são muito caros também é essa questão mas não conduzo e não conduzo um bocadinho por iniciativa própria também porque entretanto já tive essa possibilidade de tirar a carta de condição não quero fazer porque sei que é uma daquelas coisas em que se calhar em que eu me dependeria dependeria não é uma palavra mas em que eu me apoiaria por assim dizer desnecessariamente em muitas partes da minha vida e não tenho me apoiar e assim ponho de lado um bocadinho essa tentação reciclo tento andar a pé o máximo que posso mas também acredito muito que estas coisas não são como é que eu ia dizer não é isto que vai salvar o planeta eu não tenho essas dúvidas eu faço estas coisas quanto muito para me sentir bem comigo próprio para ter alguma paz de espírito que é uma razão um bocadinho triste para o fazer mas é um bocadinho por causa disso que eu faço estas coisas e por agora também há quem diga que não ter filhos é a melhor medida que se pode fazer em relação ao ambiente eu por agora não tenho filhos portanto eu penso que também faço isso se for por aí mas não concordo com isso ou seja estes comportamentos era só isso que eu queria que eu queria dizer estes comportamentos individuais por assim dizer não são o que vão salvar o planeta eu não tenho a menor dúvida sobre isso Como é que explicas que os verdes tenham como parte integrante da CDU uma visão tão crítica da União Europeia quando grande parte dos desenvolvimentos positivos em matéria ambiental em Portugal têm ouvido e se deveram à União Europeia É um bocadinho aquela história que eu estava a falar mais no início acho que há coisas boas que vieram da União Europeia essa é uma das coisas boas uma coisa má que veio da União Europeia por exemplo é a existência de um mercado de emissões de carbono que é uma coisa com a qual eu não concordo acho que é uma versão acho que é uma é uma visão mercantilista e acho que é uma visão imperialista se assim quisermos até da própria questão das emissões de óxido de carbono e essa ideia vem da União Europeia por exemplo mas também há aqui uma coisa que nós temos um bocadinho clarificar duas coisas que nós temos um bocadinho clarificar primeiro esta ideia de que as coisas vêm da União Europeia a União Europeia não é uma coisa nesse sentido não é uma coisa que se lembra de fazer coisas estas coisas vêm do governo francês estas coisas vêm do governo alemão estas coisas vêm ou vinham do governo britânico e são estes governos que trazem estas ideias para o Conselho Europeu e que trazem estas ideias para a Comissão Europeia para serem discutidas em segundo lugar muitas coisas em termos ambientais que vêm da União Europeia usando estou a fazer aspas para quem não está a ver não são cumpridas em Portugal isso é uma coisa que os verdes têm contestado muito eu por exemplo eu há uns tempos estive na reserva ornitológica do Mindelo que é uma reserva ornitológica no Porto onde foram usados fundos da União Europeia supostamente para a proteção daquela área protegida e aqueles fundos estão a ser usados para a urbanização da área protegida e não propriamente para a razão para a qual foram concedidos ou seja fundos que vêm para a proteção da natureza que não são usados pelo governo português pelas autarquias portuguesas etc das formas como deviam ser usadas portanto logo esta esta coisa que se tem a pensar que é as coisas não vêm necessariamente de Bruxelas por assim dizer e as coisas quando vêm as boas coisas que vêm muitas vezes não são cumpridas cá em Portugal vamos fechar o capítulo ambiente e antes disso peço-te para relacionares fazes uma frase que relacione capitalismo e ecologia muito rapidamente para conseguirmos ver outros textos e ecologia é aquela história aquela tal fórmula um bocadinho a ecologia acredita que o capitalismo desenfriado irá levar ao esgotamento dos recursos naturais um bocadinho por aí mas eu prefiro aquela forma aquela máxima não usa ecologia mas eu prefiro aquela do capitalismo não é verde acho que fica melhor no ouvido tu trabalhaste como consultor em proteção de dados durante 10 meses uma experiência que quiseste interromper devido à pressão e a uma depressão não é fácil nem é muito comum que as pessoas assumam depressões foi uma crise existencial millennial e digo isto sem qualquer desvalorização não é fácil ser jovem nestes tempos ou foi algo mais profundo diagnosticado difícil de atravessar eu não tenho vergonha nenhuma de dizer de falar sobre isso é um estigma muito grande que eu acho que ainda temos neste país sobre as questões da saúde mental eu tenho problemas de saúde mental como tenho problemas de olhos como tenho problemas com outras partes do meu corpo também tenho problemas com esta parte do corpo que é a cabeça e tive não é a minha primeira depressão diagnosticada até agora foi a mais difícil de lidar porque desta vez também lidei com outra coisa que não é só a depressão lidei com o irmão mais complicado que é a ansiedade com a qual eu nunca tinha lidado tive ataques de ansiedade não vieram necessariamente do meu trabalho eu lá está um bocadinho por via dessa autoanálise que falámos no início pelo facto que eu já fiz muita psicoterapia eu sei de onde é que estas coisas vêm não vêm necessariamente do meu trabalho e não vieram do meu trabalho mas a verdade é que eu não estava numa fase em que me pudesse dedicar e não estou numa fase em que me possa dedicar ao tipo de trabalho que eu estava a fazer anteriormente que é um tipo de trabalho com muita pressão que é um tipo de trabalho que envolve estar muito tempo no escritório fazer contactos arranjar clientes etc eu não estou com cabeça por assim dizer para isso não estou bem para isso também é um bocadinho uma crise existencial porque eu passei cinco anos estudar direito para chegar ao final destes cinco anos a ir fazer um trabalho e perceber se calhar afinal não gosto de trabalhar nisto ou se calhar não tenho personalidade para trabalhar nisto ou se calhar não estou bem a trabalhar nisto e aqui é uma coisa que avala um bocadinho uma pessoa porque eu investi muito tempo investi muito dinheiro dinheiro que não tenho aliás nestas coisas fiz um investimento na minha vida e agora estou a ter um bocadinho estou um bocadinho avalado nesse aspecto é normal estou a ir descobrindo o que é que estou a fazer acho que estou na idade certa sou mais novo do que a maior parte das pessoas ou melhor sou mais novo do que a maior parte das pessoas que estão neste momento da vida por assim dizer estou a ter a minha crise meia-idade aos 23 anos é o que eu costumo dizer mas esta experiência em proteção de dados afastas a proteção de dados o tema deixou de te interessar definitivamente? não o tema interessa-me e continua-me a interessar-me muito a proteção de dados a cibersegurança são coisas que sempre me interessaram muito porque eu sempre olhei muito para a internet como uma coisa lá está se calhar também de uma forma um bocadinho utópica um bocadinho idealista mas como uma forma de nos igualar a todos nós na internet somos todos iguais ou seja as redes de contactos que fazemos e os interesses que temos podem ser explorados e descobertos como pessoas de todo o mundo eu com a internet passo a ter acesso a coisas lá está voltando um bocadinho àquela conversa de há bocado passo a ter acesso a coisas que os meus pais nunca tiveram que os meus avós nunca tiveram passo a perceber que há coisas no mundo que se a internet não existisse eu não teria essa noção ao mesmo tempo também o que passamos a ver e é por causa disso que a proteção de dados e a cibersegurança me interessam é que determinadas pessoas determinadas empresas determinados grupos começam-se a aproveitar disso para também extrair vantagens há uma ideia que eu gosto muito que uma autora norte-americana tem explorado eu agora não me lembro do nome da senhora peço desculpa mas é o capitalismo de vigilância a ideia de que há muita empresa que faz dinheiro à base dos nossos dados isto é uma coisa que qualquer pessoa que trabalha ou conhece um bocadinho de proteção de dados vai passar a perceber muito, muito rápido porque é verdade é assim que é assim que o mundo funciona e nesse aspecto é importante regular estas coisas é importante tentar travar estas coisas tenho pena que não haja mais pessoas que percebam a situação porque fala-se muito do RGPD e diz ai o RGPD vai dificultar a vida vai dificultar a vida das pessoas mas há muita gente que não percebeu exatamente o que é que o RGPD tenta fazer porque também não houve educação para isso isso é uma coisa com a qual nós nos preocupávamos muito no meu local de trabalho anterior com a qual nos preocupávamos muito na Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa que as pessoas também não têm educação para esses temas porque são coisas muito difíceis de explicar às vezes mas acho que são coisas que se as pessoas trocassem por miúdos se fosse possível trocá-los por miúdos se fosse possível as pessoas perceberem as empresas fazem dinheiro porque pegam-nos meus dados e usam-nos de certa forma para me vender publicidade que outras pessoas compram só que é publicidade muito mais específica do que algum tipo qualquer outro tipo de publicidade que as pessoas me indicam por exemplo eu sou uma mãe e se eu perdi um bebê eu vou passar a receber anúncios eu vou continuar a receber anúncios sobre gravidezes e sobre berços e etc e isso cria uma pressão em mim que nenhum outro tipo de publicidade cria isto é uma história real é uma coisa que tem a ver com a Amazon e que chegou a tribunal e é nesse sentido que a proteção de dados entra ou seja se esta pessoa nunca tivesse recebido anúncios super específicos sobre gravidezes e berços e etc especialmente depois de o bebê dela ter sido perdido ela se calhar estaria um bocadinho melhor na experiência dela na internet por assim dizer Falavas a impressão e a impressão sou eu porque temos por poucos minutos e eu tenho muitas perguntas para te fazer eu dizia bem que tu conversas muito e bem Afonso tu hoje trabalhas num call center que estereótipos temos dos call centers que não são verdade Ok o grande estereótipo do call center e isto é uma coisa que eu já sabia que não era verdade mas que aprendi aprendi na pele é que as pessoas que estão num call center não têm outras opções não as pessoas que estão num call center muitas vezes são pessoas com mestrados são pessoas com experiências profissionais que sabem falar línguas que sabem falar línguas exatamente e não são burros não há muitos nenhuns agora as pessoas que estão num call center muitas vezes estão num call center porque esse é o novo trabalhar em fábricas isso é o trabalhar em fábricas do século XXI é a opção que nós temos quando ficamos sem opções e isso é perigoso e isso leva a que isto sejam estes ambientes sejam ambientes onde há muita pressão onde há muita onde há muito problema de saúde mental é verdade não há vergonha de dizer onde as pessoas não têm necessariamente tempo para tirarem uma pausa para irem à casa de banho para irem tomar café e o tipo de por exemplo transgressões laborais que nós vemos nestes ambientes são muito grandes porque é aquilo que é considerado é se tu não fazes este trabalho eu tenho ali 20 pessoas que podem fazê-lo isso é perigoso eu tenho a sorte de não estar num sítio assim Trabalhar em apoio ao cliente fez-me passar a respirar muito mais fundo antes de atender qualquer chamada da mel também se aprende a lidar com os outros não é? Aprende porque passamos a perceber que há trabalhos que não são minimamente bonitos mas que há pessoas que os têm de fazer os operadores de call centers das telecomunicações são pessoas como eu eu podia ser uma delas eu conheço muita gente como elas não só por causa do partido mas por outras porque conheço epá e estas pessoas têm uma vida horrorosa têm condições de trabalho muito, muito complicadas têm dias muito, muito complicados eu acho que o facto de nós não vermos uma pessoa à nossa frente desumaniza muito a pessoa eu tive pessoas já que me gritaram ao telefone que já me mandaram calar que já me já me disseram coisas que eu acredito piamente que elas não diriam aos filhos não diriam ou não diriam alguém se pudessem ver a pessoa portanto sim eu passei a respirar muito mais fundo antes de atender qualquer chamada que seja porque eu percebo que há ali pessoas a fazerem o trabalho delas Afonso com 6 anos foste para a catequese de onde só saíste quando foste para a universidade fizeste parte do coro assumeste católico e há aqui um elefante em cima da mesa os homossexuais são uma minoria discriminada pela igreja católica a igreja discrimina-te e vai sempre discriminar-te porque é que dizes que és católico porque é que continuas a querer fazer parte da igreja porque a igreja para mim é uma coisa muito específica a igreja para mim é um ideal ou seja a comunidade católica a comunidade igreja não é necessariamente a comunidade que existe hoje em dia e isto nota-se muito bem na bíblia isto nota-se muito bem quando se fala sobre a construção da igreja quando se fala aos apóstolos sobre a necessidade da construção da igreja a igreja é uma coisa que se vai edificando eu duvido que a igreja que está na bíblia seja uma igreja a qual nós já chegamos a igreja católica discrimina-me por causa potencialmente por causa de um erro de tradução sobre um versículo num capítulo num livro que compõe um dos 40 livros da bíblia eu acho que isso é muito pouca base na qual a igreja se funda para me discriminar eu prefiro por exemplo todas as outras mensagens muito mais recorrentes de a maio próximo dá a outra face e de construir a igreja essas ideias para mim têm muito mais poder são muito mais interessantes do que a ideia de discriminar os homossexuais por causa de um versículo que se calhar foi mal traduzido a uma determinada altura e é por causa disso que eu continuo a ser católico porque tem esse ideal de vida porque tem esse humanismo porque tem essa vontade de querer ser para os outros de servir como se costumávamos dizer nos escuteiros também foi escuteiro agora é óbvio que eu já sofri discriminação na minha paróquia quando morava em Aveiro já sofri discriminação em nome de Deus mas eu também acho que qualquer pessoa que use o nome de Deus para discriminar outros é um hipócrita porque leu um versículo mas não leu o livro inteiro E como é que lida um homossexual defensor dos direitos LGBT com o apoio que a CDU em particular o Partido Comunista tem regimes que limitam esses direitos como a Coreia do Norte a China a Rússia como é que como é que tu lidas com essa proximidade Eu vejo isso de uma forma muito curiosa porque para mim uma coisa não tem necessariamente uma coisa e a outra não são necessariamente consequentes ou seja como disse no início eu não sou comunista e não partilho isto também é outra coisa que deve ser dita eu não partilho do apoio a esses regimes acredito que são regimes ditoriais onde há lá está uma repressão dos direitos das pessoas LGBT e das outras minorias e uma repressão dos direitos dos próprios cidadãos agora essa repressão especificamente das pessoas LGBT e esses ataques aos direitos das pessoas LGBT e não acontecem única e exclusivamente nesses regimes e acontecem de forma acontecem de forma muito mais acentuada e de uma forma muito visível em países que são países capitalistas ou que são países democráticos ou etc uma coisa não está necessariamente ligada com a outra nós vivemos por exemplo o Reino Unido até ao final dos anos 90 consideravam a homossexualidade como uma coisa digna de pena de prisão e como uma coisa digna até aos anos 70 se não me engano de castração química em Espanha até ao final na Espanha até ao final da guerra civil a homossexualidade era 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 digna de pena de prisão e isto aconteceu em muitos outros países as coisas vão mudando é óbvio e é óbvio que um regime que reprime direitos dos cidadãos em larga escala também reprime os direitos dos cidadãos em escalas mais pequenas mas não acho que as duas coisas estejam exclusivamente ligadas e que conselhos darias aos estudantes que se manifestam em Hong Kong a favor da democracia que continuem porque eu acho que há poucas coisas lá está eu sou uma pessoa muito idealista que continuem porque eu acho que há poucas coisas tão valorosas como lutar pela democracia eu tenho os meus pais lutaram pela democracia os meus avós lutaram pela democracia e eu estou-lhes muito grato porque acho que não acho que não estaríamos neste estúdio se não fosse por eles o que está a acontecer em Hong Kong é óbvio que não pode ser exatamente um paralelo daquilo que aconteceu em Portugal em Abril de 1975 mas mas há ali uns paralelismos e é importante lutarmos pela democracia a democracia não é um dado adquirido isso é um problema que eu acho que a minha geração tem muito que a democracia consideram a democracia como uma coisa já feita uma coisa que está bem que não em que não se em que ninguém vai ousar tocar e não é bem isso que se vê portanto eu apoio muito qualquer pessoa que em Hong Kong ou em qualquer outro lugar continuam a lutar pela democracia estamos a chegar ao fim da conversa com Afonso Ferreira que é apresentador de um podcast que é uma escola de vinhos tens 23 anos foi preciso apanhar muitas burras cheiras para ser um especialista na matéria eu comecei a beber vinho ainda não podia beber portanto já vinha no Biberon não 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 vinha no Biberon mas mas eu para aí com 14 anos lembro-me perfeitamente de querer começar a provar vinho eu sempre tive um bocadinho esse pendor para a gastronomia por exemplo sempre quis provar muitas coisas conheci muitas coisas sempre acho que lá está um bocadinho por ser essa toupeira também acho que uma das formas mais interessantes de sentir o vinho de sentir o mundo ia dizer de sentir o vinho de sentir o mundo é através do paladar eu com 14 anos comecei a provar copos de vinho com o meu pai em casa porque o meu pai é uma pessoa que bebe muito pouco a minha mãe curiosamente a minha mãe bebia mais do que o meu pai deixou de beber a uma determinada altura porque teve um problema de saúde mas a minha mãe isso é uma coisa que as pessoas acham que eu acho muita piada que é lá em casa quem me bebia era a minha mãe não era o meu pai e eu e o meu pai começámos a provar vinhos quando eu tinha 14 anos e foi um bocadinho daí que veio esse gosto um bocadinho auto-ensinado porque nem eu nem o meu pai percebemos rigorosamente nada de vinhos fomos desenvolvendo esse interesse e hoje em dia eu consigo perceber que o vinho é uma coisa que é uma coisa muito cultural é isso que me faz tirar no vinho é um exemplo muito bom de uma determinada região de uma determinada história de um determinado produtor de umas determinadas condições climatéricas num determinado ano de uma determinada altitude de uma determinada uva de um determinado conjunto de uvas de umas determinadas decisões humanas e de factos divinos por assim dizer se quisermos usar essa expressão acho que a ligação católica ao vinho é uma coisa também muito interessante e é um bocadinho daí que vem esse meu amor pelos vinhos é o vinho enquanto história e é um bocadinho isso que eu tento passar nesse podcast e é um bocadinho daí que vem esse meu interesse Outra das suas paixões que não o vinho é o cinema deixa nos três sugestões de filmes Ui olha se calhar deixo-vos com um triple feature que ontem tentei fazer em casa e que fiz em casa que são três filmes um bocadinho de terror não são necessariamente de terror mas são três filmes um bocadinho perturbadores que eu vi ontem e que acho que funcionam muito bem os três juntos que são o Night of the Hunter que é um filme de 1955 que é considerado um dos melhores filmes de sempre que é uma história aterradora que a pessoa fica fica está a ver aquilo e pensa como é que isto algum dia foi feito nos Estados Unidos dos anos 50 que é uma história sobre um padre um padre que é um serial killer assassino de crianças que se tenta que tenta roubar dinheiro a uma viúva é toda uma história um bocadinho rocambolesca e que tenta matar duas crianças durante o filme inteiro é uma história lindíssima filmada de uma forma lindíssima que se joga muito bem com a luz depois vi o Mulholland Drive que é uma história um bocadinho estranha até tem pista não é? para se perceber esse filme não sei se tu leste as pistas eu digo por acaso não por acaso ainda não cheguei a essa fase eu tento sempre ver o filme primeiro só o filme e depois vejo o filme com um caderninho e vou escrevendo coisas mas vi o filme lá está essa primeira vez nunca tinha visto que é um filme um bocadinho desconcertante um bocadinho é um sonho eu acho que aquele filme é sobretudo um sonho eu acho que é muito interessante ver filmes que não são necessariamente a realidade porque o cinema não tem embora seja uma câmera não tem necessariamente nos mostrar a realidade pode nos mostrar outras coisas e os sonhos podem ser bastante confusos não é? como esse filme é pois podem e falando dessa terceira dessa característica confusa de sonhos o terceiro filme que eu vi foi o Barton Fink que é dos de um dos meus realizadores profícios que são os irmãos Cohen que é um filme sobre um jovem um jovem escritor que escreve uma peça em Nova Iorque e se muda para Los Angeles para ir fazer filmes antes da guerra do Vietnam ou antes da guerra da Coreia sinceramente agora não me recordo mas também é um filme assim muito desconcertante em termos visuais é um filme muito metafórico mas também goza um bocadinho com as pessoas que estão à procura de metáforas e de símbolos em tudo cria símbolos que não querem dizer rigorosamente nada e eu acho que isso é uma comédia muito interessante que os irmãos Cohen fazem Faz parte do Conselho Nacional do Partido Ecologista Os Verdes identifica-se orgulhosamente como marxista mas não comunista dizem que tem uma voz parecida com a de José Sócrates e tem também ânsia de infinito aprendeu a ler com três anos foi vice-presidente da Associação de Estudantes da Universidade Nova de Lisboa coordenador do núcleo LGBT do Colégio da Europa acredita na cooperativização e acredita também que o capitalismo desenfriado vai levar ao esgotamento dos recursos naturais é um utilizador frenético do Twitter e é lá a melhor forma de acompanharem o Afonso Ferreira que nos fez companhia na última hora no Observador até morreu já se acabou e aí e aí e aí e aí E aí